O que é isso? É a sirene? Cadê a luz? Ah, é a luz! Senhoras e senhores! É meia noite! Tocou a sirene! Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pau vai comer, meuzinho! Que é o tiguiça! É meia noite, tiguiça! Essa é a deixa, caramba! Solta o VT! É meia noite, tiguiça! Caramba, que loucura! Loucura, loucura, loucura! O que tá acontecendo, miolo? Espírito Solário, cadê sua roupa? É pra arrancar a roupa! Que abundância, meu irmão! Que abundância! Todo mundo arrancou a roupa, eu não tô acreditando! Ó, a gente prometeu que a partir da meia noite ia ser legendário espancadão! Cadê meu boné, mano? Caramba! Ó o meuzinho, pelado! Ó, e agora é o seguinte... Jack, pula pra cá! Vai, caiu! Cadê o Jack? Já vim não pegar no macaco logo, malandro! Ó, a partir de agora, senhoras e senhores... Se segura... Ah, obrigado, meuzinho! Se segura, porque a chapa vai esquentar, tá na tua mão, papito! Vai, Jack! É o seguinte... Vai que vai, mano! Segura que nós vamos soltar o pino da granada! A partir de agora, legendários... Vai cair tudo, bicho! Ô, pancadão! Sai do show! Vai! Vai! E o bicho vai pegar! Nossa senhora! Os moleque estão assustados! O Luciano quer voltar pro Caldeirão! Olha isso! Ah, eu não quero voltar de jeito nenhum, bicho! Olha, geral! A posição que eu tô aqui tá uma maravilha! Grande, gente! Eu sou estilo pitbull! Ave Maria! Eu sou estilo pitbull! Vai! Eu sou estilo pitbull! Eu sou estilo pitbull! Olha a cara do Tião! Poxa, você tocou! Poxa, você tocou! Poxa, você tocou! Eu sou estilo pitbull! E o pau vai comer! Eu sou estilo pitbull! É legendário os pancadão! Ó, Poxa, Maria! Rapaz, eu vi uma coisa agora que não podia pôr na televisão! Pelo amor de Deus! Eu sou estilo pitbull! Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira! No estilo pitbull! Tá lá! Tá lá! Meuzinho, vem aqui, meuzinho! Me ajuda, rapaz! No estilo pitbull! Vou grudar na tua teia! Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira! No estilo pitbull! Você que é nosso panqueiro! Tiguissa, manda ele pra cá! Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira! No estilo pitbull! Vou grudar na tua teia! Uh, 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 uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, 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 uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! Vai, Jack! Acorrentadas do funk na área! Funk sex! Leonzinho magro na dança do flipper! Magreza! Com carinho pra valer Só carícias verdadeiras! Só quero te amar Te amar a noite inteira! Aqui não tem caô! Não vou falar besteira! Aqui o papo é rap Só tentada verdadeira! Com carinho pra valer Só carícias verdadeiras! Só quero te amar Te amar a noite inteira! É a dança do flipper, meuzinho! Não vou falar besteira! Aqui o papo é rap Só tentada verdadeira! Verdadeira! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, uh, uh! Eu sou estilo... Vou te ensinar a fazer Amor a noite inteira No estilo pitbull Sussurrar na sua orelha Vou te ensinar a fazer Amor a noite inteira No estilo pitbull Vou te ensinar a fazer Amor a noite inteira Edmude, vem aqui Estilo pitbull Sussurrar na sua orelha Olha o frotinha! Ó o frotinha! É o miãozinho do prota! Estilo pitbull Vou mudar a sua orelha É o miãozinho do prota! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! E vai! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! Uh, uh, uh! Eu sou estilo pitbull! É isso aí, galera! Caraca, Jack! Rapaz! Foi só brincadeira, né? Ah, foi só brincadeira! Incrível, bicho! Aqui, ó! Funk sexo está produzindo os caras, é isso? Estou produzindo, estou produzindo o funk sexo! Mas você canta junto? Olha! Só fiz a participação especial no clipe! Cadê o MC? O MC tiozinho! MC tiozinho! Guiom! Rapaz! Que porrada, hein? Você também é pitbull, hein? Todo mundo, né? Até a dona Terezinha! A dona Terezinha olhou pra mim e falou... E hoje tem as acorrentadas também, né? As acorrentadas estão aqui, as nossas garotinhas legendárias... A ninja, proibida, está todo mundo aqui! Caramba! A Beleira, a Loura... Está bom demais isso! Laura Keller... Aliás... Está louco, hein? Pelo amor de Deus, né? E a banda os cabocos...